E hoje a gente vai falar também do continuidade aí, né, o grupo aí da parte dos enfermidades infecciosas de felinos, da imunodeficiência felina, tá, que é causada aí por um retrovírus, também só que agora um lentivírus, tá, a gente vai ver que a questão da imunodeficiência, né, que nos caracteriza, então a imunossupressão, ela é bastante caracterizada com relação ao FIV, tá, então logicamente traz uma importância maior com relação à manutenção, né, toda a questão do tratamento, prognóstico também dado a recuperação ou não do animal, tá, da enfermidade. Então o vírus da imunodeficiência felina, né, é o grande causador aí, um lentivírus importante aí dentro, né, do gênero lentivírus, certo, então a imunodeficiência felina, a gente vai ver que tem características bastante comuns com relação ao vírus da leucemia felina, né, ou a leucemia felina, melhor dizendo, tá, Então acomete também felídeos domésticos, obviamente que a espécie, são, né, o grupo dentro desse, são as espécies aí, é a espécie mais de interesse, né, veterinário, obviamente, pela maior predisposição, pela maior exposição a gente, mas também o vírus já foi isolado também de animais selvagens, tá, gatos do mato, jaguatiriques, aí também já foram identificados inclusive aqui no Brasil, tá certo. Tem o aparecimento do vírus da imunodeficiência felina associada à doença, né, também de forma recente, em 1986, quando foi isolado o primeiro, né, o vírus, o lentivírus aí, a partir de animais que tinham uma imunodeficiência bastante prolongada, né, ou bastante exacerbada também, e viram que justamente esse vírus fizeram a primeira associação desse vírus à doença, né, antigamente você tinha uma suspeita, que seria uma síndrome de imunodeficiência felina, mas ainda não associada a nenhum agente patógeno, que ele estava que era um complexo aí relacionado a características autoimunes ou própria deficiência genética do animal frente aí ao sistema imune, tá, mas logicamente foi identificado aí o vírus em 1936, que é recente, né, comparado a outras enfermidades infecciosas, tá. Assim como a félvia distribuição mundial, porém uma soroprevalência maior, tá, comparado aí também do que a felve. A imunodeficiência felina, acredito que seja, se não a principal, tá, mas uma das principais enfermidades aí em felinos, né, que tem aí maior importância ou maior preocupação por parte tanto de proprietários como também de veterinários, tá, logicamente que traz uma doença muito mais grave e o prognóstico da doença sempre é reservado, até com uma mortalidade bem maior comparada à leucemia felina, tá. Então, a gente vai ver que o grupo de animais, né, seria o grupo de risco de animais, eles são muito semelhantes ao que a gente falou na leucemia felina, então são animais, né, realmente, nessa característica bem falando, né, desse quadro que eu coloquei no início da aula aqui, que é justamente aglomerações de animais, né, visto animais errantes que não tem aí um controle adequado na questão sanitária também, obviamente, isso daí faz com que se concentre mais os casos nesse tipo de população, tá. Mas também a gente observa animais aí com mais de um ano, onde a prevalência também é significativa, né, ou seja, entrar em contato, apresentam o vírus e pode apresentar ou pode aí determinar novamente a doença ou mesmo aí manter a doença de uma forma mais crônica até a morte do animal, tá. E logicamente, morte sobre a prevalência significa que eles entraram em contato e obviamente apresentam o vírus ou o provírus, tá. Então tem capacidade aí característica de transmissão também, certo. Aqui são os levantamentos que foram feitos aí nos grandes centros também, juntamente com o FELV, né, que eu mostrei pra vocês na aula passada, então os levantamentos geralmente eles são feitos juntos, até pela facilidade que você tem no diagnóstico, né, do FIV e FELV, pelo SNAP-Test. Então aí em torno de 21% no Rio de Janeiro aí, ficando próximo também dessa soroprevalência aí em torno aí nos outros estados, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e também São Paulo, tá. Foram feitos. A transmissão é praticamente a mesma, tá, colocada aí com relação a FELV. Então a transmissão é por contato direto, né, põe o ouro aqui, tá errado aí no slide, direto ou indireto, então tanto saliva, seme, leite e também a característica, né, de ser mais frequente também machos não castrados, principalmente pela característica, né, pelo próprio hábito do animal com relação à, né, a atenção de território, a maior saída pra rua, a questão também aí de briga com relação à cópula de fêmea, né. Então as mordidas em brigas passam a ser um fator de risco, né, uma característica significativa pra transmissão do vírus também, né. Então a gente consegue dar uma olhada só pelas formas aí, características de transmissão, que o vírus ele tá amplamente disseminado no organismo do animal, né. Então você tem altas concentrações virais que promovem aí uma, né, uma replicação, devido à replicação intensa, né, que o vírus seja eliminado aí pela saliva, né, através do sêmen e também do leite, né, então que tá uma relação importante aí na questão da transmissão vertical também, tá. Vou falar um pouquinho. Geralmente a porta de entrada é via oral, então aqui entre, né, com relação à saliva, obviamente isso facilita a contaminação ambiental. Então você tem aí contaminante, né, geralmente aglomerações de animais que utilizam aí o mesmo potinho pra ração, né, o mesmo potinho aí pra comida, pra água, então isso facilita o animal infectado, ele vai eliminar o vírus pela saliva, contamina alimento, contamina água e aí você tem a transmissão indireta por meio de fômitis também, tá. Logicamente aqui a questão também da vacinação, utilizando a mesma, né, a mesma seringa, em relação a isso também, né, pra vacinar, pra fazer qualquer terapia aí profilática em outros animais, facilita também a transmissão, tá. Mas geralmente a porta de entrada é via oral, pela ingestão justamente desse alimento contaminado, essa água aí pela saliva, tá. Bom, com relação à etiologia, a gente já falou bastante na aula passada com, né, lembrando aí algumas, algum conteúdo aí da microbiologia veterinária, né, a parte da virologia, então da família retroviride, né, da subfamília otorretrovirine, tá, e o gênero lentivírus, e agora o que muda do felve pro fivio é que agora a gente tá falando de um vírus que tem uma patogenicidade maior, inclusive a questão da variabilidade genética, ela é bastante significativa com relação ao lentivírus, né. Isso vem fruto da questão da adaptação do vírus hospedeiro, uma série de outros fatores também, tá. Então, do gênero lentivírus, a gente foi, né, lembrar aí um vírus envelopado, capsídeo helicoidal, né, um vírus que significativamente, né, é grande comparado aí na, relativamente grande na virologia, tá. E tem o material genético, né, uma fita simples de RNA que é transcrita, aí por meio da transcriptase reversa, é uma fita de DNA, né, uma fita complementar e daí justamente pra formação do provírus lá dentro da célula, tá certo. A gente nem falou das questões na aula passada também, das questões de replicação, a gente vai citar algumas diferenças aí, tá, que também tem. E a variabilidade genética, ela é muito mais significativa no gênero lentivírus, né, então a gente pode observar aí que a gente vai apresentar uma maior variabilidade genética com relação também ao vírus de hemodeficiência felina comparado ao felve, tá. Então hoje, até hoje, são descritos esses cinco tipos de genótipos, hoje também chamados genotipos do vírus, tá. Então você tem aí, tipo, do A, B, C, D e E. Logicamente, o A, ele é o mais comum, né, realmente é o que deu origem, é o primeiro, é o que mais se disseminou. E, obviamente, os outros genotipos, ele vem da variabilidade genética a partir do genótipo A, tá. Mas, logicamente, aqui é uma coisa que difere do felve, é que você tem o acometimento individual do animal por um único genotipo, tá. A gente falou do felve, lembra que tinha os subtipos A, B, C e T? A gente falava que o B e o C, justamente, ele se deve durante uma alteração genética, durante a replicação do grupo A, né, ou seja, o animal é infectado pelo A e durante o curso da doença apareceu outros subtipos B e C também no animal. Aqui não, tá. Já são mais individuais. Então, o animal, ele pode ser infectado, e todos aqui, tem um alto grau de patogenicidade, tá. Então, ele pode ser infectado tanto pelo A, pelo B, o C, D, E, aí, que ele vai ter, praticamente, vai determinar a estabilização do processo da doença, tá. O A e B é o comum, é o grande disseminado no mundo todo. E aí, a diferença que você vê na América do Norte, especialmente nas regiões dos Estados Unidos, você tem uma alta prevalência dos genótipos tipo B, tipo C, perdão, tá. Aí, caracteriza também a questão da transmissibilidade, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá bom. Mas, geralmente, no Brasil, o que você tem aí é A e B, tá certo. Então, isso é uma grande dificuldade com relação ao genótipo, e a gente vai perceber que ele tem também resposta cruzada. Então, muitas vezes, na possibilidade aí do estudo pra fabricação, né, pra confecção de uma vacina, por exemplo, a grande problema dos lentivírus é essa, né, essa alta variabilidade genética que tá relacionada também a variabilidade das proteínas aí no envelope do vírus. Se muda a proteína no envelope do vírus, você tem outra alteração, a questão do tropismo, você tem a alteração da questão do imunógeno, né, então a resposta imune vai ser diferente, formação, estabelecimento da resposta imune vai ser específica pra cada tipo aí de genótipo que apresenta. Tá bom? E vendo o comparativo aí, vendo pra uma análise filogenética dentro dos lentivírus, né, obviamente a gente tá falando de um vírus que causa imunodeficiência, que é visto em outras espécies, não só de animais, como também tem aí na questão da saúde pública, né, que é o próprio HIV, né, então muitos consideram a própria imunodeficiência felina como se fosse a AIDS dos felinos, tá, e isso tem uma relação, a gente vai ver, obviamente, a questão, a imunodeficiência que causa é por ser do mesmo gênero, tem semelhanças com relação ao HIV, né, tanto é que a gente chama aí o FIV, né, geralmente o vírus da imunodeficiência felina, não o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, tá certo? Porém, a relação filogenética, obviamente, que ele tem é muito mais com outros lentivírus, como o vírus da artrite cefalite caprina e maia divisa, comparado ao HIV. Então, antes, por uma descoberta, né, do FIV, basicamente que foi na década de 80, era justamente, né, a década, principalmente no começo do tempo aí, quando você tinha uma alta repercussão com relação à AIDS, né, então pela identificação também de um vírus imunodeficiente em felinos, utilizou-se por muito tempo o FIV como um modelo biológico também, um modelo aí para você poder implantar, determinar a confecção de uma vacina para o HIV, né, porém aí vários estudos filogenéticos que foram feitos ao longo aí do tempo, na década, principalmente na década de 90, quando surgiu o par do advento aí da biologia molecular, sequenciamento genético, começou a ficar mais acessível, né, a pesquisa e não só a grandes grupos, viram que essa relação filogenética de similaridade do genoma do FIV com o HIV era muito mais baixo comparado a outros vírus que causam doenças diferentes, né, mas também são lentivírus que têm interesse muito mais na saúde animal do comparado à saúde pública, né, então aí isso mostra que no caso o FIV, ele, logicamente, é um lentivírus, ele pode ainda ser estudado, né, com relação, mas obviamente ele não vai ser o único vírus aí para servir, né, de um modelo ou mesmo de um estudo justamente para estabelecer uma vacina para o HIV ou entender. Mas o que que ele serviu, né, justamente para poder entender um pouquinho das questões de replicação do HIV, né, então na época de 80 ele foi bastante estudado justamente para poder entender qual era o mecanismo de replicação dos lentivírus, né, e isso serviu, né, logicamente trouxe um avanço bastante até para estabelecimento de terapia anti-HIV, né, que tinha para humanos, que também é a terapia empregada, provavelmente em grandes centros que a gente vai vender tratamento que tem a terapia antiviral, que é justamente o uso do AZT, né, que foi um dos, do, né, do coquetel anti-HIV, né, anti-HIV, foi colocado que é um dos, né, ele pode ser utilizado para tratamento do FIV, né, mas você pega o Brasil, né, completamente diferente, né, provavelmente o tratamento ele é feito parte do Ministério da Saúde de forma gratuita, pública e somente atendimento público, né, que tem esse acesso, então, logicamente, você não tem comercialização do AZT no Brasil, né, do AZT no Brasil, nenhuma terapia anti-HIV, tá, que também daria conta, obviamente, que teria sucesso aí para a terapia do FIV, Existe, existe, é uma variação do vírus do HIV símio, né, do SIV, também o paciente 1 que eles consideram é justamente um símio, né, é um paciente que já no meio do continente africano, tudo mais, a gente conseguiu isolar, exato, exatamente, né, foi variando e é também um vírus que ele causa, ele é mantido na população, sim, né, então, a gente é. Provavelmente, seja, a mesma origem, é a mesma origem. Que possa causar uma adaptação diferente dos hospedeiros, exatamente, tá. Tudo leva a isso, né, também pela história, pela genética e evolução viral que é conhecida até hoje, tá. Então, né, então, utilizado, né, que a gente falou, modelo avinal, né, modelo animal, drogas antirretrovirais, que eu falei para você, foi importante, né, estabelecer, e principalmente para entender a característica imunossupressora do vírus, ou seja, entender o processo de replicação viral, tá, e quais células, o que determinava isso para o organismo, tá bom. Bom, aqui deu um errinho aqui na parte da passagem, mas a gente já começa a ver a parte da patogenia e sinais clínicos, tá bom. Gente, alguém tem alguma dúvida com relação à etiologia, epidemiologia? Transmissão? Diga. Hã? Transmissão é feita, só contra o direto, né? Direto e indireto. Saliva, ela é contaminada, você tem também pelo leite, você também tem pelo sêmen, né, então transmissão aí, interespécie, também tem transmissão vertical, tá, pode ser feita também. Bom? Bom, então saliva, sêmen, leite, que seriam aí de forma direta ou indireta, o animal ele vai ingerir, né, ou parte da saliva aí você tem a ingestão, que acaba contaminando indiretamente. O sêmen, né, obviamente por transmissão aí venérea, né, de um animal e um macho para a fêmea, tá, e o leite, transmissão vertical. Então, obviamente, todos os tratos que você tiver em contato, né, que o animal tiver em contato com essa solução aí, né, com transmissora do vírus contaminante, você vai ter, logicamente, a primeira forma de defesa, né, no meio da renautural. Hã? Também, 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 tá, também pelo sangue contaminado, mas principalmente pela saliva, você tem uma, logicamente a viremia, ela é muito alta, muito elevada, a gente vai ver, tá, mas justamente na saliva, pelo trato, que você tem ali de células localizadas, que você tem uma liberação muito grande de vírus ali, principalmente por ser o sítio replicativo primário, tá, a gente vai falar que é próximo aí. Bom? Então, esses vírus, obviamente, tem o estabelecimento da resposta imune normal, né, desde a resposta imune normal, eles são pagocitados e levados lá para o órgão linfóide secundário, onde são apresentados, esse antígeno vai ser processado, eles são apresentados, e, obviamente, ali em contato você vai ter células, né, linfocitárias que vão fazer todo o processamento antigênico, né, e justamente são as células principais da resposta imune, né, os linfócitos T auxiliares, os linfócitos T helper, CD4, é que são as principais células, né, ou é a principal célula permissiva ao vírus, tá, então o que significa a célula permissiva é que você tem, a célula vai ter o receptor para esse vírus, o vírus vai conseguir penetrar e dar condições perfeitas para esse vírus, determinar a formação do pró-vírus e produzir uma progene viral de alta, de uma concentração muito alta, tá, então é justamente nos linfócitos T CD4 que a maior população linfocitária que se tem no organismo, né, já que ela intermedia tanto a resposta imune celular, a resposta imune moral, é que vai determinar a replicação maciça dos retrovírus, tá, do FIVI. Então justamente os linfócitos T, eles são atraídos, obviamente, pela presença do corpo estranho, é a célula principal que vai mediar o estabelecimento da resposta imune, e quanto mais vírus, maior vai ser justamente a, né, a atração, o argumento dessas células, porque mais células vão chegar, mais células vão estar presentes, e obviamente isso acaba amplificando ainda mais o processo de replicação, né, junto também, junto, junto aí a fome com a vontade de comer, praticamente, tá, e isso faz com que o vírus seja disseminado em todo o organismo, né, logicamente, com o maior número dessas células sendo utilizadas para replicação viral, essas células começam a ter pedra de função também, né, então o que vai acontecer com o sistema imune desse animal? Você vai tendo morte dessas células, você vai tendo uma depleção muito grande de linfócitos T CD4, ao ponto que no final, feito, você está vivendo um leucograma ou fazendo essa questão, você consegue observar uma inversão, até com relação a CD8, que você tem aí o CD8, né, o linfócito T citotóxico, é a população linfocitária de menor volume, né, de menor concentração, e o linfócito T CD4, ele fica níveis abaixo do linfócito T CD8, né, para você ver o grau de comprometimento, né, do sistema imune. Então, tudo isso daqui, obviamente, abre portas para infecções secundárias, infecções oportunistas, né, que é justamente o que a gente vê na questão da AIDS, que a gente escuta falar em relação à saúde pública. O professor, o T CD8, ele vai ainda mais diminuir a falta de linfócito T CD4? Também, também, ele é, obviamente, ativado, aquela célula está infectada também, né, você tem destruição, tanto por mediação do sistema imune, mas principalmente devido à, né, à escassez, à questão dos nutrientes, no decorrente da questão do vírus também, né, chega um ponto, normalmente, que o vírus, ele é liberado por brotamento, você tem que fazer essa questão, mantém a célula viável para produzir mais vírus, mas chega um ponto que você esgota a reserva energética. E como você muda o vírus e acaba alterando todo o metabolismo celular, você não tem manutenção dos componentes básicos da célula, né, então você tem morte, lise celular, você tem uma série de fatores aí, decorrentes da replicação, tá, também, não só, mas diretamente também, tem o estabelecimento da resposta imune celular, tá, que cada vez vai ficando mais comprometida, você acaba nem tendo isso, né, nem ativação de linfócito TCD8 para justamente inibir, né, para destruir as células infectadas. Tá, você começa até a inverter, né, esses valores aí no caso. Tá certo, gente? Tá? Então a patogenia seria uma das formas mais simples, né, com relação ao vírus da FIV. Por quê? Porque justamente o problema é isso daqui, ó, é a imunodeficiência, a gente não vai ver nenhum grau de lesão muito grande, comparado a FELV, que a gente falava do grau maligno que você tinha dado a vez com relação à leucemia, né, o esgotamento medular. Aqui você tá tendo a reposição de células, porém isso vai mantendo cada vez mais os vírus, né, com relação a essa população. Mas, logicamente, você não vai ter uma ativação da resposta imune. Célula tá sendo lançada, você tem linfócito B, você tem linfócito testotórico, você tem células fagocíticas. Isso não é problema. Só qual que é o problema? O linfócito TCD4, que é o principal mediador de uma resposta imune, ele vai sendo debelado, ele vai sendo praticamente esgotado do organismo. E o organismo o que ele faz para recompor essas células que estão sendo destruídas, ou parte do vírus inicialmente pelo sistema imune? Vão lançando mais ainda para os órgãos da medula óssea. Resultado? É mais célula para o vírus, é como é que tem, né, determinar a infecção, para o vírus ligar, penetrar, causar replicação e produzir a sua progênia viral. Esse é o grande problema, tá certo? Então, quanto mais vírus, mais células o organismo libera, e são mais células para serem infectadas ainda, tá certo? Mantendo a carga viral sempre elevada, tá bom? Feito isso, não estabelece a resposta imune, o vírus se dissemina muito mais facilmente, devido à intensa replicação do linfócito TCD4. Sistema imune comprometido, resultado? Infecção secundária, tá? Principalmente infecção respiratória. Logicamente, também a gente for observar, né, além de outras malformações, que isso com o sistema imune comprometido, isso leva também a aparecimentos, inclusive de neoplasias também no animal. Então, você vê, vocês imaginem a variedade de sinais clínicos que esses animais podem demonstrar. Ou seja, todos os sinais clínicos também, obviamente, inespecíficos, decorrentes de infecções secundárias. Professor, esses vírus, eles vão entrar, tem um somente dando linfócito TCD4, linfócito TCD4. Só. Só a CD4. Justamente a esse receptor aqui que o vírus utiliza, o próprio CD4. Só essas células apresentam. Tá bom? Então, aqui são algumas infecções aí, mais comuns relacionadas ao FIV, né, que são observadas aí em felinos. Então, tanto infecção alguma relacionada às infecções respiratórias, processo também de enterite, né, evoluindo aí no caso de diarreia, linfadenopatia, né, então, obviamente, você tem aí alterações, né, no caso, lesões aí, né, causando uma linfadenopatia, obviamente, que é a informação, né, generalizada aí de linfonudos, tá? Praticamente, ele tá sendo estimulado, não estimulado à resposta imune, mas você tá tendo queda também dessa população, tá? Febre decorrência aí da viremia, né, da ampla disseminação, e aqui que pode durar semanas ou meses, né, então, você pode ter aí, põe mais um S aí que tá errado, tá certo? Então, você tem o quadro de infecção aguda, geralmente, o quadro de infecção aguda, a morte, ela é muito maior, né, a mortalidade é muito intensa aí relacionada à infecção aguda, e, obviamente, aí vem o grande problema, são sinais crises inespecíficos, então, infecções respiratórias, muitas vezes, bastante agudas e bastante severas, logicamente, que há uma suspeita de você ter um fator imunossupressor que leve à manutenção daquela bactéria ou daquele outro vírus respiratório também que pode estar cometendo um animal, né, então, geralmente, que mantém uma mortalidade muito baixa, realmente, você tem uma infecção respiratória aí com alta mortalidade, tá certo? Então, pode, obviamente, suspeitar do FIV, né, mas, logicamente, isso mais como infecção que seria pontual, né, que não tá dando resultado num tratamento, por exemplo. Daí, depois, vem a ver que tem o fator imunossupressor, era justamente o vírus da imunodeficiência felina, tá? O portador clínico, subclínico, melhor, né, aqui já vem uma característica de adaptação, mas o que é muito raro, né, onde a manifestação clínica, mesmo o animal sendo imunocompetente, tem a ver com baixa carga viral no animal, mas aí vem situações relacionadas muito mais a fatores genéticos que predispõem esse animal a ter uma menor replicação do vírus, tá? Seja uma questão de adaptabilidade, mas o que é muito raro disso acontecer, tá? Que pode, por exemplo, por ano. Seja esse, por exemplo, portador subclínico, obviamente aqui, fruto do, por exemplo, resultado de uma terapia antiviral, né, que é justamente o que a gente vê hoje, né, o aumento da sobrevida de pessoas HIV positivas. Então, você tem uma terapia viral atribuída, ou a pessoa, ela vai manter o provírus nas células, porém, sem produzir o vírus. Então, a terapia viral justamente faz isso. Então, você tem aí, pode durar anos sem manifestação clínica, mas ele é um portador. Então, ele pode voltar a se terromper na terapia antiviral, esse animal pode voltar a produzir vírus. Tá certo? Bom, o que a gente vê também com relação a isso, né, a linfadenopatia generalizada, devido a esse aumento generalizado do linfonodo, né, a questão também, a evolução em decorrência de alterações, infecções aí também, febre, anorexia, perda de peso, né, então, obviamente, a febre, anorexia, ela está ligada, determina a perda de peso, alteração comportamental, então, obviamente, o animal, ele pode estar mais sensível à dor também, né, então, o limiado de dor pode estar muito mais baixo, ele pode estar mais sensível com relação a isso, e, obviamente, a alteração comportamental, isso acaba sendo exacerbado, né, a gente, você, o animal, ele fica mais apático, mais encostado também, né, que pode durar aí por anos também, dependendo desse grau de adaptação, tá? E aí a gente vê em duas situações, manifestações clínicas, né, que a gente chama, né, do estado de ARC e FIDE, tá? Que, logicamente, aqui a ARC já seria um processo mais crônico também da doença, onde o animal, ele sai de uma, né, de um portador subclínico e volta, né, apresentando sinais relacionados a uma imunquadro imunodeficiente, tá? Então, você vê aqui a linfadenopetia, as infecções crônicas secundárias, então, são infecções recorrentes, então, muitas vezes, são infecções bacterianas que o animal vai apresentar, que feito um tratamento com antibiótico, terapia, mais o fluido terapia, esse animal mantém sua observação, fica internado, depois ele volta, né, ele se recupera, mas depois, novamente, ele tem de novo a infecção, então, fica aquele quadro recorrente, tá? Com relação a isso, que pode durar por muito tempo também. Até você ter estabelecimento de uma infecção crônica, obviamente, por isso que determina, já que o animal, ele vai estar com o sistema imune cada vez mais comprometido, e essa infecção secundária, essa infecção secundária, que pode ser respiratória, entérica, geralmente são os mais comuns, ela vem com muito mais força, né? Não que venha por um patógeno mais ainda patogênico, tá? Mas, simplesmente, pelo autocomprometimento do sistema imune que esse animal já vai estar, tá? Onde a carga viral vai estar muito mais intensa também. Então, obviamente, aí, o animal, ele tem uma chance muito maior de ir a óbito comparado a outras síndromes, tá? A outros estabelecimentos, outras manifestações clínicas que a gente viu, tá? Logicamente, a infecção aguda, ela tende a ser uma infecção com um alto nível de mortalidade, logicamente, aqui no processo crônico também, tá? Tudo é o grau de comprometimento do sistema imune, tá certo? Logicamente, isso varia de um animal para outro, e o melhor prognóstico aí que a gente pode ter, né, é recorrente à observação daquele caso e como esse animal se vai se portar frente a um tratamento de suporte, antibiótico-terapia, uma fluido-terapia, mas o prognóstico sempre, gente, nesse caso, a gente falou da felv também, sempre vai ser reservado, né, de reservado até ruim, péssimo mesmo, tá? Principalmente, a gente observa no Brasil, né, onde a terapia antiviral, você não tem acesso, é muito difícil, né, só por impotações, ainda mais, acho que nem é registrado, nem é autorizado por parte do Ministério da Saúde, tá? Logicamente, como é que o Ministério da Saúde, ele vai, né, vai ter, normalmente, que vai impotação, ela só é pelo Ministério da Saúde, como é que vai disponibilizar, né, um tratamento antirretroviral, né, para um paciente, para um animal, já que você tem, também, a questão do problema na saúde pública, né, para HIV. Então, é muito difícil isso acontecer. Tá bem? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso, gente, manifestações, a parte dos sinais clínicos? Não? Aqui está com relação com o que a gente mostrou também, só para um quadro para ilustrar aqui, o que a gente acabou de falar naquele quadro da patogenia, tá? Então, você vê aqui que a disseminação, notem que ela é um ciclo, ou seja, quanto mais vírus você tiver, maior vai ser, né, seria a indução aí por parte de células de fagocídio por meio da indução, né, de células da resposta imune que vão chegar até o local, né, e são, ou mais células ainda para o vírus poder se ligar, penetrar, replicar aí, causar e manter, né, esse alto grau de viremia também no animal, tá? Então, sempre ele vai ser cíclico e o que pode durante esse trajeto, esse ciclo, que é você ter infecções oportunistas que acabam debilitando ainda mais e, obviamente, o animal ia a óbito, tá? Qual que é a chave, então, para a gente, né, para inibir o processo infeccioso, impedir esse ciclo, diminuir a viremia? Terapia antiviral, não tem outra, tá? E quanto mais tempo o animal, ele for esse portador, sendo clínico ou subclínico, maior vai ser a quantidade de células que tem o provírus. Então, né, as fábricas aí, via de vírus, elas estão muito presentes. Então, logicamente, quando você tem o grau de experimentimento ou de infecção, essas células vão ser estimuladas, você tem esse índice de proteína viral, produção de novos vírus também, tá? Esse é o grande problema. Alguém tem alguma dúvida com relação à patogenia da doença? Não? Tá? E aqui vem a lista de sinais clínicos, né, que qualquer indivíduo imuno comprometido, ele vai ter. Né? Então, você vê desde sinais característicos, não característicos da doença, mas sinais relacionados à infecção secundária, como processo respiratório, quadros de enterite, né, gastroenterite, abscessos cutâneos também, né, sempre lembrando que também em muitos dos casos, a pele é o primeiro órgão a entrar em contato com relação a possíveis patógenos, né, os patógenos oportunistas, então, é muito comum, felinos, tá, imunodeficientes, tem infecções, né, com o caso de dermatite, demato, né, dematofitose também, tá? Então, infecções por fungo, seja ela respiratória e também cutânea, né, em quadros de dermatite, aí, são muito comuns em animais imunodeficientes, tá, em animais com, infectados pelo FIV, o que é totalmente incomum numa clínica normal de cães e gatos, de gatos aí que a gente observa, que somente são, né, infecções oportunistas, esses animais sempre associados a esse grau de imunossupressão aqui. Então, são todos sinais inespecíficos, desde uma febre, obviamente que não tem, né, nem especificidade com nenhuma doença, dermatite, otite, linfadenopatite, estomatite, gengivite e várias outras ITs aí, elevadas a décima, né, a potência aí, imponencial mesmo, porque você tem uma série de sinais clínicos que estão associados a infecções oportunistas, tá, mas o principal é esse processo de imunossupressão. Tudo bem? Ou seja, diagnóstico clínico presuntivo entra aqui, muito difícil, praticamente impossível, e só vai ter o diagnóstico definitivo por meio de teste laboratorial, ou testes rápidos aí, como snap test, teste imunossupático. Saúde. Tá? Infecções respiratórias. Resolivos. Tá certo? Aqui algumas anormalidades. Por que anormalidades? Porque não é comum, né, então a gente começa a ver, observar também aqui, ó, hiperplasia de linfonodo. Você tem alterações aí, inclusive, que podem estar relacionadas a neoplasias, tá? Atrofia de timo, né, pela debelação que você tem, logicamente, pela própria evolução do animal, mas também você pode ter hiperplasia folicular. Trato intestinal, achatamento de velocidade, decorrência da maior propagação, inclusive, uma dificuldade do próprio organismo estabelecer um equilíbrio adequado com a microbiota entérica. né, então você tem um aumento da população entérica nessas bactérias, obviamente, isso leva a maior patogenicidade dessa população bacteriana e, consequentemente, você tem destruição de velocidade. Destruição de velocidade leva toda aquela, né, história que a gente falou da questão que leva ao diarreia. Então, colite, né, piogranulomatose, então, infecções aí já piogênicas, né, de patógenos piogênicos, tá, estomatite, linfoplasmática, então tem uma série de fatores que vão afetando órgãos aí os mais importantes possíveis, fígado, rim, né, rim é um dos mais comprometidos de decorrência aí geralmente de bacteremia, tá, então nefrite intersticial, glomerulonecrose, tem uma série de fatores. Sistema nervoso central que é muito mais raro de acontecer, tá, mas você tem inflamação aí, né, que a gente chama de ornel, de um infiltrado mononuclear que forma aí o manguito perivascular, então você tem uma inflamação ali localizada, também associada próximo aos grandes, né, os vasos aí que iam. Gliose, né, inflamação aí para as células da glia, mielitis, né, mielo, mielinopatia, né, realmente relacionada à desmielinização também. Pulmão, logicamente aí você tem a pneumonia intestinal, acaba sendo um pouquinho, não entra nem de anormalidade patológica, mas sim um processo mais comum. E aí alterações também, inclusive, associadas a inflamações musculares também, tá? Ou seja, olha a variedade de sinais clínicos que são apresentados relacionados à desinfecção pelo FIV, né, você não tem sinal patognomônico aqui, então passa longe, né, nem existe, até fica, até uma heresia falar de sinal patognomônico quando a gente fala de FIV, tá? Não tem qualquer relação com isso. Bom, aqui só mostrando alguns graus, né, de lesões na mucosa oral, principalmente o problema da estomatite, né, que é um sinal bastante característico de imunossupressão em gatos, né, então você vê tanto questões do FIV, do felv, da paleocopenia felina também, tá? Estomatite tem os sinais mais clássicos relacionados à imunossupressão em felinos, o manguito perivascular que eu falei para vocês com relação, né, peloto, né, a concentração viral obviamente você tem, né, uma migração de células aí fagocíticas, né, próximo ao local da infecção e obviamente vai formando essas informações justamente a questão, né, justamente a saída dessas células aí para os órgãos, para o espaço tersticial de órgãos, tá? Mente com isso. Pois não? Oi, Tadio. Não, não, não chega a esse ponto também, mas logicamente você tem que expectar, não que todos os animais vão ter, né, no caso da aglomeração, você pode ter, assim, você pode pensar que ali pode ter um animal transmissor do vírus da imunodeficiência felina, tá? Mas não que aquela gengivite caracterizada que seja uma alta prevalência naquela população ali animal que você está vendo, uma aglomerada ali de uma associação aí de criadores, de criadores não, de abrigo de gatos e tudo mais, de gatiz, seja causado pelo FIV, tá? Mas você tem um fator imunossupressor, né, isso que pode estar lançado, mas o que é muito comum? Você tem causas infecciosas, não infecciosas, tem questão de desnutrição, né, você tem toda uma série de fatores associados a isso também, mas o FIV, ele entra obrigatoriamente numa lista de diagnóstico diferencial, né, justamente com o vírus da paleocopenia, a própria FELV também, tá? É de suspeitar sim, mas não que todos os animais sejam infectados, mas você tem ali um animal que pode ter sido transmissor sim, tá? Que é muito comum em gatilho, tá? Principalmente porque você recebe animais de diferentes origens, diferentes locais, né, com relação a isso. Tudo bem, gente? Não sei se eu compliquei mais ou recomendo, tá bom? Alguma dúvida com relação a patogenia e sinais clínicos? Não? Bom, então a gente falou, né, a grande dificuldade com relação aos sinais clínicos específicos é estabelecer um diagnóstico clínico, né, então entra aí o diagnóstico diferencial, não falei da toxoplasmose, né, então neoplasias aí é outro processo também, principalmente pela linfadenopatia, né, tem esgotamento muitas vezes com relação à queda leucocitária, você vê aí muitas vezes processos, né, que pode se respeitar no caso do felve, né, da leucemia felina também, tá certo? Então tá muito associado aí, então o que você vai observar realmente, né, na questão, numa análise clínica e também mais duradoura, obviamente, que isso não é somente observação única, né, se fazer um hemograma, leucograma do animal ali, você vai ter essa noção, é o grau monossupressor, né, obviamente o animal vai estar apresentando uma leucopenia, tá, mas que ela tende a durar muito mais tempo ou geralmente você ter um agravamento ainda maior, tá? semelhante à imunossupressão que a gente viu, que a gente tratou aí do caso da leucemia felina, tá, do vírus da leucemia felina. Então aí você vai fazer análise de anticorpo, antígeno, né, ou justamente aí você tem que identificar ou o anticorpo, parte de sorologia, ou testes diretos identificando o antígeno viral, o ELISA, né, muitas vezes direto, ou mesmo aí identificar a parte tanto pro vírus como também o RNA viral, por parte do PCR, biologia molecular, tá? logicamente aí o diagnóstico ele passa a ser laboratorial, né, definitivamente laboratorial. Então não tem como identificar a imunodeficiência, o vírus da imunodeficiência viral felina somente por achados clínicos, tá certo? Porque são justamente sinais clínicos específicos para outros patógenos, tá? Então muitas vezes você tem, que eu falei pra você que é muito frequente, o animal chega com a queixa clínica de problema respiratório, dificuldade respiratória, apatia e perda de peso, né? Então no animal, normalmente você vai suspeitar de vários fatores, né? Quando o animal deixa de comer, tá fraco, né? Não brinca mais, não tem, tá apático mesmo, suspeita esse animal geralmente vem com o processo também de um quadro gastroentérico, né? Tudo leva a suspeitar aí de outros patógenos também, tá? Então normalmente que aí vai chegar, dependendo da história clínica, uma anamnese bem feita, a observação, seja pelo internamento ou não desse animal, né? recidiva ou volta, trata depois esse animal, volta de novo, obviamente que aí você aumenta as chances, né? De você mesmo suspeitar que seja o FIVI, né? Então por exemplo, uma adenopatia, uma pneumonia intersticial, que seja recorrente, isso facilita com o animal, é imunossupressão, né? Ele tem um animal, ele é imunodeficiente, então aí a gente faz o diagnóstico laboratorial, tá? Elisa, né? A imunofluenciência direta, o estenblot, já foram bastante utilizados, tá? Mas qual que é o problema, né? Principalmente com relação à sonologia, ele precisa de um teste mais específico, esses são testes mais sensíveis, tá? Mas de baixa especificidade, então mesmo o resultado negativo, aqui, perdão, são testes mais específicos, são testes mais sensíveis, então um teste negativo, é necessário fazer um reteste muitas vezes, tá certo? Então o snap test é um teste que tem uma sensibilidade, especificidade, até relativamente boa, é o seio mais indicado aqui por ser um teste mais rápido e até mais barato também, né? Mais fácil o acesso a esse teste e geralmente os kits comerciais que eu mostrei pra vocês, ele vem pras duas enfermidades, FIV e FELV, tá? Hã? É confiável, tá? Confiável, facilita bastante, é muito mais fácil fazer, você tem ali 2 a 4 minutos, você já tem o resultado, tá? que migra, é um resultado imunizimático, você tem lá antígenos virais ali, marcados, né? Marcados com processo de fluorescência, fluorescência não, né? Marcado aí com colorimétrico, e aí você coloca ali o sangue, né? Do animal, é o papel filtro, onde você tem ali marcado isso, se couve o positivo, né? Formou essa bolinha azul no campo certo, ali que você tem um antígeno viral, o animal ele tem, né? Ali, obviamente, você tá vendo soro, né? Você tá dando um resultado sorológico, ou seja, você tá edificando o animal soropositivo. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Então é o mesmo que você faz diagnóstico diferencial para as duas, tá? Devido à característica, mas pra você chegar nisso, obviamente, você tem que ter chegado numa suspeita de imunosupressor, algo é imunossupressor nesse animal, algo tá ocasando essa imunodeficiência, tá? Com isso. Mas acaba sendo definitivo. Aí, tá? Tem, porque aqui, você tem um campo certo, por exemplo, aqui, nessa bolinha aqui da direita, seria a amostra positiva para um felve. Então, se for aparecer essa bolinha do lado direito, você tem, porque ali você tem antígeno do felve, do outro lado esquerdo, você tem antígeno do FIV. Não me engano, em cima é controle positivo e aqui controle negativo, né? Para saber que tá certo ali o testo enzimático. A última vez que eu vi, acho que saía para compra, preço de custo, eu não lembro se era, agora não lembro se era 20, 30 reais, uma coisa assim, mas deve ter barateado mais. A última vez que eu vi isso, foi em 2010 ou 2011 isso. O problema é importado, então acompanha o preço do dólar também, aí você vê, né? Logicamente você repassa para o cliente, isso, né? Também para o paciente, acaba vendo. Tá bom? Não sei, gente, eu vou dar uma pesquisada até para passar para vocês, mas a última vez que eu vi já era, como ainda também importação era mais difícil, não tinha uma ampla disseminação também, ampla distribuição, disseminação, ampla distribuição desses kits, nas clínicas também, ficava mais, né? Menos que a gente também encontrar era nessa faixa aí, vinha 30 reais cada uma, cada snap test. Snap por causa que ele, você bate ele assim, né? Pelo som, se fosse uma forma mais ruim, dá um quebrado aqui. Tá bom? Bom, outro que pode ser feito, como eu falei para vocês, é a identificação do material genético. Tanto do provírus, você faz a PCR, como também do RNA viral por meio da RT-PCR, tá? Mas a forma mais fácil você observar é justamente para você identificar o provírus em leucócitos. Então é feito, você tem ali já material de sangue que você pode estar utilizando para o teste sorológico, você pega só a parte branca, obviamente os glóbulos brancos, separa, faz extração dentro dessas células e ali você tem a presença. Inclusive, tem primers específicos, né? E a hoje, você não tem somente a PCR, a padrão, a PCR casual, você tem a real-time PCR também, que você consegue observar, acompanhar também níveis aí com relação à carga viral animal ou à carga proviral também. Tá? Então, dá para você ter uma ideia também do grau da viremia, inclusive, como também no grau de infecção, tá? ou parte do vírus. Tudo bem? Alguém tem dúvida com relação ao diagnóstico? Vamos lá. Falando de controle também em profilaxia, a gente vai ver que são situações semelhantes ou praticamente idênticas aí, algumas delas idênticas ao FELV, tá? Então, logicamente aí, você tem que ter uma observação por parte da população, você cria então uma observação direta, se você identificou qualquer alteração, separe-se animal dos animais que são saudáveis, limita o acesso de gatos domésticos à rua, muitas vezes isso aí acaba sendo até uma utopia, mas você tem animais até em característica, com hábitos mais caseiros comparado à rua, machos é a grande dificuldade, os machos não castrados, com relação a isso, porque justamente é um fator de risco, já que ele tem uma probabilidade de entrar em contato com outros animais, determinar brigas, as mordidas, que é um fator de transmissão também. A vacinação não tem disponível comercialmente, já foram feitos vários estudos, várias tentativas com relação a criar uma vacina com vírus inativado, aí que determina a maior eficiência, mas a eficiência foi descrita mais experimentalmente do que em vitro ainda, nem modelo biológico foi feito, se eu não me engano nos Estados Unidos está tendo, teve uma vacina que ela foi quase lançada no ano de 2005, foi nos Estados Unidos, mas preciso lembrar do ano, que ela quase foi lançada, ela teve estudo, ela teve um teste de eficácia significativo, aí na faixa de 70%, só que em animais que eram mantidos experimentalmente, porém quando foi fazer um teste, um estudo maior lá que o FDA ele pediu que foi obrigado, viu que a eficácia da vacina caiu drasticamente, então foi aí próximo que chegou para a primeira vacina para lente de vírus, mas obviamente que o que eu saiba não tem nenhum estudo, lógico, mas tem estudo, mas nenhuma vacina disponível comercialmente no mundo todo, com relação ao FIV. Vírus inativado porque você tem proteína recombinante, então para a fase de formação de proteína recombinante você tem aí como abordar justamente produzir esse tipo de proteína também, mas o que está em estudo aí é uma evolução muito grande, não só para a FIV, mas também em outras doenças relacionadas à infecção pela manutenção do provírus, especialmente os retrovírus são as chamadas vacinas de DNA, que já são incorporações por meios, você tem vetores que podem ser vírus alterados, carregando material genético a ponto de produzir tanto células, alteração de células para células efetoras como também produção de anticorpos específicos com relação a esse vírus. Tem uma série de diferentes tecnologias empregadas para vacinas de DNA. O grande problema obviamente com relação a retrovírus, especialmente lentivírus, é a variabilidade genética. Se você fala de variabilidade genética, obviamente você vai ter variabilidade antigênica. Então você tem aí a alta variabilidade impede a formação duração de um imunógeno de sucesso. Então esses são os grandes problemas com relação a todas as doenças causadas por lentivírus. Então não é só a FIVA, o grande problema, a gente fala de saúde pública, HIV, todas barram nesse grande obstáculo que é a variabilidade genética. Aqui que eu falei, já falei com provação duvidosa, mas ela foi retirada de circulação. Com relação a isso também nos Estados Unidos era disponível comercialmente, mas comprovação duvidosa ela foi mesmo e já foi banida praticamente. Então falei pra vocês. Aqui é só com relação a uns métodos, também tirei esse quadro do Green, das doenças infecciadas de cães e gatos. Tem um capítulo lá específico lá pra FIVA, eles falam os principais, colocando aí pra vocês as principais formas tanto dos tipos de vacina, a questão que foi estabelecido que seria a forma ideal pra estabelecimento de uma vacina da imunização de animais. Então as vacinas poderiam ser também como também vacinas inativadas. Então tanto parenteral como mucosa, então poderia ser bem líquida também. Aí tem uma série de fatores a questão que poderia ser feita essa série de cultivo celular também. O que mais? Tinha outra coisa importante pra falar. Aqui são justamente as normas pra estabelecer uma vacina pró, uma vacina contra os lentivírus. Mas você vê aqui que o grande problema, mesmo trabalhando vacina subunidade, neovacina e DNA, é também a duração dessa, não do estudo aqui, mas a duração justamente do processo do processo imune, a duração dessa imunidade nos animais aí também. Mas aqui seria o ideal pra fazer só uma metodologia pra seguir, mas todas as tecnologias, todos os estudos relacionados à vacina, elas barram justamente nessa variabilidade genética, na formação de imunógeno, que é o grande problema. bom, aqui a gente já entra a questão do, não é nem controle proflexivo, pode colocar o tópico aqui como tratamento, você tem aí fatores que vocês tratarem o animal de forma sintomática, então logicamente tudo aquilo que pode melhorar o seu sistema imune, o sistema imune do animal é bem-vindo, então no caso o intérfero gama recombinante felino, também no Brasil ele é comercializado, tem importação autorizada, por parte da Agência Nacional Vigilância Sanitária, porém é muito caro, esse é o maior problema, pouco acesso ele é muito caro e também acompanha aí por parte da importação, tem toda a taxa também que impede, o que muitas vezes dificulta a questão da importação, se tem taxa alfandegária associada ainda mais esse é o preço do dólar, o que inviabiliza para nós brasileiros ou mortais manter esse tipo de produto em comércio, mas logicamente dependendo da terapia, também a questão do custo-benefício ela é bastante importante, e também a gente tem que ver a questão da clientela, se o cliente, se o proprietário do animal ele tem recursos para cá também com essa terapia, já que você tem duração cinco dias de administração via cutânea, então isso aumenta, estimula a resposta imune do animal, mas logicamente ainda na fase inicial da doença, podendo aumentar a sobrevida, pois não? Isso, isso poderia aumentar ainda mais o... Pode, mas isso aqui em uma fase inicial da doença, você aumenta a sobrevida porque você está tendo reposição, mas sobrevida no quê? Você pode ter a manutenção do vírus, mas você aumenta o organismo com relação ao imunodifício, você diminui a imunodifício do organismo frente a infecções secundárias, esse aqui é o que seria o melhor avanço com relação à terapia por intérferon, você diminui o grau de problema que causa uma infecção secundária no animal imunodeficiente, é mais com esse foco que seria essa terapia com o intérferon ômega. Drogas de estímulo do sistema imune, você tem aí diferenças da questão que pode ser ativação de macrófilos em parte de nifocinas, você tem fármacos específicos para ele, o imunorefólico, o green que você tem aí também é importado, não tem fabricação nacional, também a mesma questão do intérferon ômega e o AZT, o retrovir aí, não ganho nada para falar disso, mas lá é uma boa eficácia e nos Estados Unidos a venda, ela é, ela é, não é venda controlada, você tem aí nos Estados Unidos principalmente porque também a terapia, todo o processo também com relação à terapia anti-HIV é toda particular, você não tem isso também em parte pública, então o comércio desse farmáculo lá é livre, então ele pode ser comprado, pode ser com a farmácia humana, pode ser com o proprietário e utilizar na manutenção aí para melhorar a sobrevida dos animais. Porém, no Brasil, retrovir somente via Ministério da Saúde, ou seja, somente atendimento de saúde pública, então jamais vocês vão lá um veterinário vai bater lá na Secretaria da Saúde do município, pelo menos do Estado, pedir, ah, para quê? primeiro que você entra já vira estatística, você entra como HIV positivo, se você tiver a compra disso daí, mas logicamente você não vai ter acesso a esse tipo de medicamento. Tá bom? E aqui só a terapia medicamentosa com relação a essas drogas, você pode estar utilizando também, por exemplo, do livro lá do Green, então você tem as diferenças drogas aqui, a ZT, que tem a principal, tem maior eficácia no tratamento antiviral, mas você tem outros com relação a outros processos aí, então em dose de 5mg por quilo, via oral ou subcutânea, parenteral, perdão, ou subcutânea, tá? Então está relacionado a intervalo de 12 horas aí e dependendo pelo processo permanente, durante toda a vida do animal, você está oral, comprimido ou subcutânea que pode injeção, tá bom? Tudo bem? E aqui fica permanente, mas você tem outros casos aqui, praticamente, de citopenia, eritropoetina, você tem a inclinamicina, prednisolona, no caso aí, para terapias específicas, mas não entra no caso aqui. O principal seria, obviamente, o AZT, que é a principal, tá? Aqui, só mostrando o grau para vocês verem a questão da terapia medicamentosa, que logicamente involui, então o grau de estomatite aí tem uma evolução significativa, justamente por terapia antiviral também. Pode estar associado. Alguma dúvida, gente, com relação à FIV, com relação à FELV? Para ver se é grande dificuldade na questão do diagnóstico, a patogenia da FIV, ela já é um pouco mais simples comparada à da FELV. Então, sempre observar que essas duas doenças, acredito que na clínica médica também, de animais de companhia, elas são dadas no mesmo complexo. justamente são síndromes ou são fatores imunossupressores, doenças imunossupressoras em gatos. Então, realmente, vocês vão ver isso nas enfermidades, na clínica médica de pequenos animais, de animais de companhia, vocês vão ver isso tudo num bolo só, no mesmo, as afecções imunodeficitárias, com relação a isso.